O que é isso? O Grêmio, Ferreira, no fim do primeiro tempo, a vantagem aumenta, o Grêmio sai na frente, num contra-ataque mortal. Não se entrega, o Inter não desiste, Moisés tem cruzamento, a bola vem na direção do Guerreiro, toque de cabeça, gol, é do Internacional. O Grêmio, Ferreira, no fim do primeiro tempo, a vantagem aumenta, o Grêmio sai na frente, num contra-ataque mortal. O Grêmio, Ferreira, no fim do primeiro tempo, a vantagem aumenta, o Grêmio sai na frente, num contra-ataque mortal.